Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje vou preparar a nossa azaleia, nosso bonsaizinho de azaleia para floração. Estão vendo como aqui no inverno ela está pronta para florir? Vários botãozinhos rosas maravilhosos? Sim, a azaleia floresce no inverno. É uma das vantagens de fazer o seu bonsai de azaleia. Plena época fria, tudo deprê, e ela floresce para te mostrar que a vida está ali para ser cuidada. E é por isso que a gente vai cuidar dela hoje. Por que a gente vai cuidar dela hoje se ela está pronta para florir? Porque justamente eu quero que ela floresça mais com cara de bonsai e menos com cara de azaleia. Será que vocês me entendem? Para bons entendedores de bonsai, já estão imaginando o que eu quero fazer. Sim, eu quero dar uns movimentos nesses galhozinhos para que ela abra mais como uma cara de arvorezinha. A bonsai de azaleia tem uma dificuldade. Ou bonsai de azaleia. É a azaleia? Será que é ou bonsai de azaleia ou a bonsai de azaleia? Não sei. Piadas à parte. Ela quebra o galho muito fácil. E depois da floração, usualmente a gente poda fora os brotinhos e alguns galhos morrem, inclusive. Por isso que a gente poda ela depois da floração. Para ela voltar a se revigorar e florescer mais rápido novamente. Mas então, dificilmente todos esses galhos que estão aqui serão os galhos do bonsai ali na frente. Mas alguns deles perdurarão e serão. Então eu já vou começar a dar um movimento para ela agora. Eu quero basicamente... Eu acho que eu já escolhi que a frente dela é essa por enquanto, tá? Então eu vou dizer que basicamente eu tenho que escolher a frente dela. Mas eu acho que é essa porque ela está inclinada para trás. Então é uma maneira de eu abrir esses galhos para cá. Assim mais ou menos. Está vendo? Mirar um pouquinho desse aqui para cima. Porque eu estou sem um lápis crescendo reto para cima. Para deixar ela com um perfilzinho mais triangular. Então eu vou utilizar para isso arames de bitola fina. Bem fininha, tá? Porque os galhos são bem... Não vou dizer maleáveis, porque eles são maleáveis. Só que eles são frágeis. Então tem que ir com bastante calma e cuidado. Inclusive se não der certo algum deles, se desfaz e faz de novo depois. Porque o cuidado da azaleia aí vem grande. Então não saia torrando e puxando e tal. Que é complicado. Se você tiver uma azaleia parecida com a minha, outra forma de dar movimento também. Sem gastar dinheiro com arame. É pela técnica de tração. Que a gente já fez aqui no canal e em alguns outros vídeos. Mas mais pra frente eu vou fazer um específico para você. Só de tração. Eu preciso de uma planta específica para ficar mais fácil. Que basicamente você vai amarrar com o fio e puxar para baixo. Como prendendo aqui na abinha do seu baldinho, seu vazinho. Então é uma maneira de dar o movimento que você quer para aquele lado que você quiser. Puxando com o barbante. Tem os azarames. Mas agora a gente vai usar os azarames. Então eu vou colocar aqui alguns aramezinhos para mostrar para vocês de uma maneira mais efetiva. O que eu estou querendo dizer. Obviamente olhando. E na sequência a gente continua. Primeiro aramezinho colocado. E o que eu quero fazer com ele? Literalmente. Se você olhar que isso aqui é a minha frente. Esse galho está virado para mim. Está apontando para mim. Eu não quero um galho apontando para mim. Eu quero um galho para o lado para apreciar a beleza da flor. Da planta. Do bonsai. Então este galhinho eu vou virar ele para cá. Bem calmamente. Para ficar um broto junto para um lado. E outra flor para cá. Para ficar as duas florezinhas aqui nos buchinhos. Bem calmamente mesmo. Porque muita chance de quebrar o galho da zaleia. Então bem devagarzinho. Com muita calma em parcimônia. Principalmente porque esse galho está solto. Daí eu tive que fazer um nó de amarração no tronco base. É muito mais prático quando tem dois desses aqui. Tipo assim. Um simétrico ao outro. Porque eu vou literalmente passar o cabo aqui no meio. E vai para os dois lados. Um cabo só. Em V. E aí ele só dá uma passada no centro da planta. Para ficar de firmeza. De base. Mas é mais fácil de passar. Então sempre com dois é mais fácil. E aqui inclusive eu tive que dividir o galhinho para puxar para cá. Então vamos com calma. Agora a gente dá um pequeno movimento. Então torta para lá. Para vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso aqui ó. Eu quero com essa plantinha. Aqui ó. Viu? Bem pouquinho. Não entortou muito. Entortar um pouquinho mais. Porque eu tenho medo de quebrar. Isso aqui quebra muito fácil. Então a gente vem para cá. Amanhã ou depois eu venho aqui. Dou mais uma mexidinha. Até ficar para o lado que eu quero. É assim mesmo. De pouquinho em pouquinho. Sem exagero. Não vou chegar aqui. Ah vai envergado uma vez. Muita chance de quebrar a zaleia. Então. Fiz pequeno movimento. Estava aqui. Veio para aqui. Agora eu vou abrir esses outros dois. E os de lá. E aos pouquinhos a gente vai fazer isso. E esse aqui se eu não me engano. Vai ficar assim. Para cima. Vai crescer. Porque não tem nenhum crescendo gato. Isso aí. Botar os aramezinhos aqui. E mostrar para vocês. Que eu tiver montadinho. Prontinho pessoal. A amarração feita. E o Billy dormindo. Lando assuntos. E o bolinho vedalinho. O que eu fiz? Basicamente. Eu abri. Para vocês olharem. Agora está em um formato de triângulo. Praticamente. Dentro dos galhos que temos. Possivelmente. Nem todos esses galhos vão ficar dessa forma. Mas eu preferi deixar dessa forma hoje. Porque basicamente. Vai ficar um brotinho de flor. Em cada ápice desses. E vai ficar uma copa florida bonita. Então quer ver como vai ficar bem bonito. Volte daqui umas. Duas ou três semanas. Quando esses. Brotinhos. Tiverem terminado de crescer. E a azaleia vai estar bem florida. E rosa bonita. Que eu vou ter um videozinho. Mostrando para vocês. Como ficou. Nosso musgo bem pegadito. Nossa azaleia bem brotada. Ou seja. Nosso mini bonsai. Nosso pré bonsai. Futurinho projeto. Está em andamento. Processo. Lento. Mas. Cada dia. Mais bonitinho. Mais parecido com o bonsaizinho. Ou seja. Para você não perder. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificações do YouTube. Que é assim que sair o novo vídeo. Dessa maravilha brotada. Florida linda e bela. Você será notificado. E vai poder aqui acompanhar com a gente. Como fazer um bonsai de azaleia. Desde o começo. Passo a passo para vocês. Grande abraço do Rovani. Até o próximo vídeo.